Lauren com nojo do Thay, mais uma vez Lauren praticamente expondo Thayden Camila curtindo publicação com a Lauren E a Lucy com saudade do meu ex, do meu ex, da ex dela Isso e muito mais agora no plantão fucking satão Gente, seguinte, mais um plantão sapatão no ar E hoje cheio de coisinhas maravilhosas a gente comentar E eu já quero começar mostrando a vocês como é legal, não é mesmo? Ser cowboy, ser cowgirl Porque a Lauren já tinha feito um photoshoot meio cowboyzinha, cowgirlzinha E aí a Camila resolveu fazer algo também Ela tocou em algum lugar que precisou se caracterizar e ela amou E aí a gente já começa o que? Acho que não fique na nossa cabeça porque estamos aqui para nos iludir, não é mesmo? Mas achei lindas as vaquerinhas, né? Da Camila e da Lauren fizeram uma ótima Gente, cadê a capa da Sofia aqui? Cadê aquela fanfic onde uma cowgirlzinha se apaixona por outra cowgirlzinha? E ela sai de cima do cavalo para ficar uma em cima da outra égua E quando eu vi as duas assim, a gente já precisa ficar naquela música Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio só pode ser sapatão E só podia ser as duas E aquela também Só que no caso aí são duas vaqueiras dando de mamar uma para a outra É vaca leiteira que chama, não é mesmo? É E gente, seguinte Eu recebi a devida informação Que a Lucy está com saudade do ex dela No caso da ex dela Lauren fucking her egg Ah, Louise, você está vendo que as coisas que a Lucy está postando Tem relação com a Lauren Ela está com saudade Ela quer repetir a figurinha E assim, gente Não tive paciência para ler Não tive paciência para pesquisar Mas assim, gente Enquanto a gente está achando Que a Lucy está aí, né? Querendo a Lauren Inclusive eu já falei em algum plantão sobre isso Da Lucy aí querendo chamar a atenção da Lauren Da Lucy querendo, né? Falar uma coisa Eu já falei sobre isso, né? Mas enfim Está tendo coisas novas Mas assim Se você pesquisar Lucy agora No Twitter Sabe o que você vai ver? Você vai ver a Lucy Na Itália Pelada Numa praia lá Numa coisa Se jogando, minha filha De um penhasco Quer dizer Jogando lá a vagina para jogo Ela não está nem aí Deve estar melhor do que nós Não é mesmo? Que nós está onde? Nós está... Porra Nós estamos no Brasil Nós estamos sofrendo aqui Por sapatão que não se assume E sofrendo também Com o nosso país Que está à beira Do empenhasco Enquanto a Lucy Está se jogando Nós estamos sendo... Gente, que político Não é mesmo? Palmas para mim Uma outra coisa Que aconteceu esses dias Foi a Camila Curtiu uma publicação aí De uma arroba Que a Marcuela Né? Enfim Provavelmente um texto bonitinho De uma fã bonitinha Lá falando da Camila Só que A foto tinha A Lauren Fucking Herag Será que não foi isso Que chamou a primeira atenção Da Camila? Porque às vezes é assim Né? A Camila está lá no celular Vi uma foto dela Da Lauren E falou assim Olha Eu e minha esposa Vou olhar Aí se deparou com Né? O negócio da menina A publicação da menina E assim Gente, não julgo Não é mesmo? Talvez seja essa A Luisa A Camila nunca Me notou O que devo fazer Posta alguma coisinha Bonitinha pra ela Querida Mas posta Junto com a Lauren Uma foto dela Com a Lauren Que ela com certeza Vai ver Ela com certeza Vai curtir E vai dizer Ai que delícia Ai que saudades Tá assim Não julgo Camila Por estar curtindo coisa aí Onde tem a Lauren No meio Tá? Não julgo também Se você Cara imundo Pela espetar Ai Luisa Se você curtia Se você não curtiu Esse vídeo ainda Não foi? Quer dizer Merece o que? Merece não assistir o vídeo Se não curtiu Já comenta também Já se inscreve no canal Isso é muito importante Paz É muito importante Você curtir Você comentar Você compartilhar Pra outras pessoas Se iludirem também E gente Seguinte Eu tenho duas notícias Aqui sobre nossa amiga Lauren A primeira delas É que ela tá com nojo Pasmem do amor Da vida dela Segundo ela Segundo as publicações Dela no Instagram Não é mesmo? Tá com nojinho Lauren Do teu amor Nojinho do Ty Né? Recentemente Recentemente ontem Né? Hoje Enfim O Ty postou aí Uns stories com a Lauren Né? E aí ele vai lá Tentar dar um beijinho Fazer um carinho Alguma coisa E ela simplesmente Gofa O refluxo Veio aqui Mas graças a Deus Não deu tempo Dela vomitar No story Pra quem não se lembra Essa não é a primeira vez É isso que a Lauren Sente um certo ranço Né? Do Ty E assim Lauren Não vou te julgar Jamais Meu amor Não vou te julgar Porque eu sinto Sua dor Né? Não sinto o fedor Mas a sua dor Eu sinto Querida Ela já também Uma vez No stories Também Né? O Ty Virou assim Pra ela Deu aquela fungada Que ela disse Querido Eu não aguento Este embulho Este enxofre De satanás Então assim A gente pode colocar A Lauren Rejeitando o Ty Sempre publicamente Como mais uma evidência De PR De um falso relacionamento Podemos sim A Lauren Está expondo Gente Só não vê Quem não quer Porque quem ama Quem ama Bloqueia Quem lembra Essa propaganda Da Oi Quem ama Bloqueia Quem ama Bloqueia Quem ama Bloqueia Quem ama A Lauren Sente o cheiro Da pessoa Ama aquele fedor De CC Gostoso Ai querido Você esqueceu De passar O Rexona Mas não importa Eu ambo Assim mesmo Ai Lauren Que gostoso Lauren Que esponha Lauren Que fedor Lauren Exponha o fedor Lauren Dá banho nele Lauren Passa o doze Lauren Pelo amor de Deus Nossa amiga Lauren A Lauren Também Tem uma declaração Ai recentemente Numa entrevista Que deixou Talvez Ai Lauren Talvez Eu esteja ai Pensando Coisas erradas A seu respeito Me confirme Se eu estiver Errado Meu amorzinho A Lauren Disse o seguinte Em recente Entrevista Que está vivendo Um relacionamento Praticamente A distancia Que passou Três meses Sem ver O boy Dela E ai Eu fico Imaginando Deixa eu calcular Aqui querida Porque assim Todos os meses A gente tem fotos Tem vídeos Tem coisas ai Da Lauren O Kutai Que três meses Foi isso Porque até quando Ele foi preso Né Porque as Piroca Nizer Piroca Reg Já fica Ai ele foi preso Ela ficou vários tempos Sem ver ele E ele foi preso Ele foi preso Já é uma piada Não é mesmo Preso Bandido Meio drogado Prostituído Mas assim Não julgo Não posso julgar As pessoas Que escolhem Ai alô Sim Não posso julgar Realmente Desculpa Tchau Então Ele foi preso Mas ele não ficou Nem um mês Não ficou Nenhuma semana Preso Não é mesmo Deve ter pago A fiança Mostrar Porque a polícia Parou ele Ele tava com uma quantidade Considerável aí Do canabis Da maconha Não é mesmo E ai a polícia Falou Epa Epa Isso aqui é tráfico Né Mas ai a polícia Viu o histórico dele Viu que ele fuma Pá caralho Falou Misericórdia Nós prendemos Uma chaminé Não é verdade É ele mesmo Que tá fumando Isso tudo Vamos liberar Então assim Lauren não justifica Meu amor Fazendo os cálculos Não justifica Você passar três meses Né Longe do teu amor A não ser Eu vou jogar aqui Lauren Eu vou jogar aqui Tá Lauren Pelo amor de Deus A não ser Que né Seu relacionamento Não seja esse Que você está mostrando Talvez esse relacionamento Que você tá falando Que ficou três meses Sem ver a pessoa Né Pasme Pode ser o relacionamento Aí Com uma rouba Eu não vou dizer O nome da rouba Mas uma rouba Que muitas vezes Estava em tour Não é E aí Viajou vários países Talvez Eu não sei Lauren Pelo amor de Deus Não me dê bloco Deixa eu falar com você Querida Não me dá bloco Lauren Pelo amor de Deus Eu não tenho Eu tenho contas Pra pagar Meu amor Me dá o conteúdo Por favor Tá bom Obrigado Tá Deixa eu desligar aqui Que eu tô fazendo Um negócio de um vídeo Mas assim gente Você tá entendendo Tem mais coerência Né A Lauren Está em um relacionamento Com uma pessoa Viajando Fazendo uma tour Do que coerência Da Lauren Dizer que namora o Tai E tá três meses Sem ver o Tai Mas agora Obviamente Obviamente Eu quero saber de vocês O que vocês acham De tudo isso O que vocês acharam Aí dessa entrevista Da Lauren O que vocês acharam Desse nojinho Você julga O nojinho da Lauren Eu não julgo jamais Então comenta Comenta aí embaixo Pra amor de qualquer merda Tá Continua Porque as vezes Eu não peço Aí vocês não comentam Mas assim Comenta qualquer coisa Pelo amor de Jeová A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Tchau Tchau